Neste vídeo vamos falar sobre o atacante que o Galo procura e vamos trazer também uma grande notícia para o Galo, né, nessa Libertadores, uma notícia muito importante. Vamos falar sobre tudo isso? Então assista o vídeo até o final, já deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho, bora bater uma meta de 1.500 likes, ajuda muito, é de graça, tamo junto. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de LOC agora, alugue já a sua moto zero quilômetro sem burocracia e sem análise de crédito, planos a partir de R$ 29,90 diária. Não perca essa oportunidade, alugue agora, 0800 000 1372, aluguel e assinatura de motos e autos é na LOC agora. Bora começar trazendo uma notícia muito importante, eu venho falando aqui nas últimas lives com relação a troca na Libertadores de jogadores, que sempre foram três trocas, né, nas fases aí, oitavas, quartas e tudo, porém, tanto que ontem na live eu até falei que supostamente três trocas, né, que sempre foi assim, não tinha ainda certeza e temos a informação, olha só, tá aí, Libertadores, Libertadores pode substituir cinco jogadores até o dia 9 de agosto. No Galo, quatro já estão sendo substituídos, chegando aí, Lianco, Alonso, Vera e Bernar. Prazo de inscrição e troca de inscritos. A data limite para mudança de atletas na lista de inscritos para as oitavas de Libertadores, né, encerra dia 9 de agosto, às 17 horas. Todos os clubes participantes precisam enviar a nova lista da Comembol até esse horário. Um jogador inscrito na fase de grupos por um clube poderá ser inscrito por outro clube unicamente a partir das oitavas de final, ou seja, não poderá participar da mesma fase por dois clubes diferentes, tá, a informação aí do Betinho Marques, ele trouxe, e eu fiquei muito feliz em ver que contratamos quatro jogadores e agora podemos contratar mais um e ele poderá ser inscrito nessa próxima fase. Até o dia 9, estamos no dia 2 de agosto, o Atlético tem aí um tempo bom pra poder trazer esse atacante, ser inscrito, e de preferência um atacante que já esteja em atividade. Eu vou trazer um nome agora que seria muito bom para o Atlético, um atacante que já está em atividade, nós vamos falar sobre isso, mas é uma grande notícia. Antigamente eram três trocas, o Atlético teria que, o Milito teria que escolher, né, um ficaria de fora, e agora não, o Atlético contratou certo ali quatro jogadores, faltou o atacante que o Atlético está em busca e precisa muito, seriam cinco trocas, perfeito, tá tudo certo. Tá aí então, boa notícia, cinco trocas possíveis na lista aí da Libertadores, podendo contratar jogador que disputou a fase de grupos da própria Libertadores. E isso é importante, você já vai entender por quê. Nós já vamos falar sobre isso, mas antes eu vou dar uma dica sensacional pra você. Tá com o nome sujo no mercado? Volte a ter crédito agora mesmo, limpamos seu nome, blindamos o seu CPF ou CNPJ da sua empresa, aumentamos o seu score, e nós vamos blindar o seu nome por um ano, é isso mesmo, com garantia em contrato, tudo legal dentro da lei, e o valor pra isso é muito menor do que você imagina pra ter o seu nome limpo no mercado. Então aproveite essa dica espetacular, 34-991-34-3871, é seguro, pode fazer com tranquilidade, o link tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando também, deixa o like no vídeo aí, dá essa moral, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo. Bora bater a meta de 1.500 likes? Obrigado, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito. E agora nós vamos falar sobre um atacante, porque eu coloquei o atacante que o Galo procura. O Atlético está na busca por um centroavante, e aí ontem na live, inclusive, me falaram desse nome, eu perguntei pro meu amigo Bruno Garces, ele disse, eu já indiquei esse jogador. Ele fez uma lista, eu vou trazer o trecho pra você, ele fez uma lista de atacantes sul-americanos, e dessa lista eu ainda pedi quais os melhores, e ele colocou o Alex Arce entre os três que ele indicaria. E um desses atacantes, por exemplo, o Bahia acabou e já contratou, acho que é Luciano Rodrigues, se eu não me engano. Então, ele tá entre os três atacantes que o Garces pensa ser um bom nome. E se a gente pegar os números, dá uma olhada. É o Alex Arce, 29 anos, paraguaio, ele tem 1,87, avaliado em 3 milhões e meio de euros, tá na LDU, a LDU disputou a fase de grupos da Libertadores, né, e foi pra sul-americana, não se classificou. Então, ele pode ser contratado inscrito, por isso que eu falei que é importante. Agora, olha os números aí nas competições, ó, Libertadores, 6 jogos, 2 gols, 1 assistência. Aqui na Copa, ele jogava na Argentina antes, né, e aí tem aqui ainda em 2024, 5 jogos, 2 gols. Na sul-americana, 2 jogos, 1 gol. Na Recopa Sul-americana, 2 jogos, 1 gol. E no Campeonato Equatoriano, 14 jogos, 14 gols e 1 assistência. É 1 gol por jogo. É impressionante os números desse atacante. Então, ele é conhecido até como, eles chamam ele de Haaland, né, o Haaland, é, paraguaio, porque ele faz muitos gols. E aí, no vídeo do meu amigo Bruno Garcês, onde você tá vendo aqui, tem várias indicações, ele falou sobre esse jogador. Vamos ouvir o que ele disse aí, vamos lá. Alex Arce, este Paraguai está na Liga de Quito, mas ano passado estava na segunda divisão do futebol argentino. Ajudou o Rivadavia a subir pra primeira. O Paraguai é um tanque, amigo, e chamou a atenção de todo mundo por lá. E aí, a Liga resolveu apostar nele. E alto, bom no jogo aéreo, protege bem a bola, forte fisicamente, excelente finalizador. O cara faz gol mesmo, amigo. Já chegou chegando no futebol equatoriano. Mede quase um gol por jogo. Chegou a ganhar o apelido de Haaland Paraguaio. Tá aí, ó. Quer ver, ó. Tem mais um gol aqui, ó. Aê, ó. Tá aí, então. Nosso querido Bruno Garcês, que já indicou recentemente esse atacante. E eu acho que seria uma boa para o Atlético. Por quê? Primeiro, é um cara que já está em atividade. Ele não está parado. Um atacante que está há alguns meses parado. Nada disso. Ele está em atividade. Então, ele está de forma física, ritmo de jogo, tudo. Ele chega e joga. Ele chega e já vira a primeira opção. Ainda mais agora com o Hulk lesionado. Vai ficar aí uns 30 dias. Ele já vira a primeira opção. Na reserva, tranquilamente. Acho que o Vargas ali com o Paulinho. E ele vira a primeira opção. Isso é fato. É um atacante goleador. E quando o Garcês indica jogadores assim, eu só me lembro de um jogador que a gente sempre fala. Que ele indicou sozinho, praticamente. Falava dele. Ninguém conhecia. E o cara virou o monstro que é no futebol brasileiro. Principalmente ano passado. Que é o Germán Cano. Que já estava com mais de 30 anos. Muita gente vai falar assim. Pô, Beto. Mas esse atacante, o Alex Arce. Olha a idade dele. Ele já está com 29. O Germán Cano, quando chegou no futebol brasileiro, lá no Vasco. Ele estava, se eu não me engano, com 30, 31. E era goleador. Os números dele são impressionantes. Impressionantes. 29 jogos. Desses que eu passei agora. Se eu não me engano, 21 gols e duas assistências. É algo absurdo. Então, você tem que arriscar. Claro que não seria uma contratação barata. Não tão barata assim. Você tem que tirar ele da LDU. Mas, eu já disse. Quer jogador barato? Está fácil. Tem muitos jogadores baratos. Que vão chegar e vão ficar encostados. Como o Allan Kardec, por exemplo. Que não é barato. Obviamente. Mas eu estou querendo dizer. Jogador barato e mediano para fraco. Você encontra muito fácil. Chega e fica encostado. E não ajuda em nada. Esse jogador, não. Esse jogador, parece realmente que ele tem qualidade. Tem o selo. O selo de qualidade, Bruno Garcesa. Então, eu fico tranquilo. Acho que seria uma boa para o Galo Alex Arce. Paraguaio aí. O Haaland Paraguaio. O que você acha? Gostou? Esse, para mim, é o atacante que o Galo procura. E que o Milito pede. O Milito pede um centroavante. Um jogador de área. Um jogador para fazer gols. Bom, os números do Alex Arce, eu acho que falam por si. Já falam por si. Porque fazer gol, ele sabe. Ele vem de duas temporadas aí fantásticas. Então, acho que seria uma boa. Quero saber a sua opinião. Você concorda comigo ou não? Comenta aí. Deixa o like no vídeo. Ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto. Curte o vídeo. Inscreva-se no canal. Clique em inscrever-se. Tá bom? Bora bater 1.500 likes. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Frutos de Goiás. Venha ser um licenciado Frutos de Goiás em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. É uma ótima oportunidade de empreender e ganhar dinheiro. Os melhores sorvetes, picolés, açaís de Minas Gerais. Chegando também no estado do Rio. Não perde essa oportunidade de empreendimento. Frutos de Goiás. 319-9517-9100. Seja um licenciado Frutos de Goiás. Leve para a sua cidade que é sucesso. Tá bom? Tamo junto. Agradecer a todos aí pela audiência. Comenta aí essa questão do atacante. Indique outros também. Esse vídeo do Garcês, lá no canal do Garcês. Vale a pena acompanhar. Eu vou conversar com ele para trazer mais nomes aqui de atacantes. Já que o Siga parece que às vezes não ajuda. Então vamos tentar ajudar também. Brincando, né? O Siga faz um bom trabalho, mas por que não ajudar também? Tá aí então. O que você acha? Comenta. Tamo junto. Deixa o like no vídeo. Comente aí. Curte o vídeo. Inscreva-se no canal. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.